Contigo, 30 anos, 6 minutos, disponível para o PSU. Não foi de outra, 6 minutos. Contigo é profundo de ginásio, é o proximal treinador, a nível molinhado, treina o tubo e sai daqui, no São Leão do Contigo. Espetacular, acredita no Contigo. Ele treina bíceps, treíceps, quadricetes, ele treina tudo, ele é profissional. Não, estou preocupado. Isto é um bom bom lá fora. Quem quiser grandes máquinas, grandes pontos. As veias, são algumas pessoas que escolhem grandes golpes. Não pode, quem quiser usar o corpo, tem que escolher um bom profissional de treino. Não é grave. Espetacular, não existe nada, não é grave. Agora, um bom profissional de treino não é melhor do que isso. Podem ter a saber. Podem controlar, não é grave. Eu tinha profissional nisto há 35 anos. Não, não é grave. Basta ter um profissional. Quer em vez? Não? Aí balança. Eu tenho aqui uma mágica pronta para formar pontapés. Comecei aqui a ser o melhor pontapé, para formar pontapé na parede do estado. Para formar pontapé no outro lado. Só para vocês verem. A forma que eu tenho os pés no cotinho. O cotinho treina tudo. Forma lobes. Pinto bem para o mastro. O trinho. E no futuro. Aí eu vou vir para o mastro. Um momento. Não, não. Não, não. Qualquer coisa. É só vir aqui ao ginásio do cotinho. O cotinho treina tudo. Muito bom! Um espaço! Um espaço! Um espaço! Como podem ambiente, alto o Cescadinho. Um espaço! Um espaço! O duties de prote oniJoho Koptinkai. Se querem ter um corpo, escutam-a assim como o Plutinho, para as bebês verem e gostarem daquilo tudo e elas ficarem tolas, venham falar com o Plutinho e vão para o ginásio, deixem-lhe os McDonald's e as hambúrgueres e tudo para aí fora, venham para o ginásio que é o melhor, isto é o que está lá, está na moda, acredita em mim. Continua.